Sara Barradas Radiante com o Novo Desafio, a coisa que andei a preparar neste 2023. Sara Barradas partilhou um pequeno vídeo com algumas imagens da sua nova conquista. Na noite desta quarta-feira, dia 25 de janeiro, Sara Barradas recorreu à sua conta de Instagram para partilhar imagens do seu novo desafio. A atriz foi convidada para ser a capa da nova edição da revista Luz Humã. E revelou algumas imagens dos bastidores da produção. Ponto e vírgula a primeira coisa que andei a preparar neste 2023 estará disponível nas bancas amanhã, a capa de fevereiro da Luz Humã. Aqui um bocadinho do making of que a minha agência ajudou a recolher, escreveu na legenda da publicação. Ponto e vírgula os fãs ficaram muito entusiasmados e deixaram dezenas de reações na caixa de comentários. Adoro, ficou uma capa incrível, mal posso esperar por comprar a revista. Deslumbrante e exa maior, são apenas algumas das mensagens que se podem ler.